Um pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso aqui no Feliz Verdade Vem matar logo de bicho, quando te vejo, acabou com a...